Olá minha gente, hoje vamos jogar com um deck incrível, Rakdos Menace. O deck é tão incrível que ainda não ganhei um único jogo. Por isso vamos lá ver qual é o deck. Dread Malkin, 4. 2 Clam the Fistburns, estava a jogar com 4, tirei 2. Rakdos Trompteer, o Trompteiro, não é? Earthfire, 4 Crocsas. Eu decidi acrescentar 4 Crocsas para o deck ser bom. Porque o deck não conta com Crocs. 4 Labyrinth Raptors, 4 Stormfist Crusaders, 3 Grim Dancers, 2 Hunt and Nightmares, 2 Liliana's Thunder Bearer, 4 Sunrise All Bounder, 2 Tentavid Connection, 1 God Eternal Bounder e várias lentes. Mais precisamente, 23 lentes. Vamos então a jogo. Save and Exit, claro. Esta mão, esta mão, não é muito boa. Hum, moleque. Esta já gosto mais. Mandamos o Bound to Authentive Connection. Bound to. Honestamente, eu pensei que este deck fosse melhor e infelizmente estou muito insatisfeito. Porque não estou, olha um Guildgate, porque não estou a ganhar jogos. Não estou a ganhar jogos. Vamos lá para o nosso Labyrinth Raptor. Também Raktos. Guildgate. Bdeck. Quem joga com isso? Epá, porque é que eu fui dar Mooligan? Mais valeu ter ficado com a outra mão. Gotcha. Vamos por aqui, isto com Dead Touch. Não, não estou a põe Dead Touch e Menace. Neste caso vou pôr Lifelink. Não, Dead Touch e Menace. Nem sei porque é que me deu o trabalho, honestamente. Bem, eu preciso que esta criatura sobreviva. Apá, se não dá para fogo. Estás a brincar? Tá? Bem, já morri. Então o que é que temos na mão? Temos uma mão espetacular. Conseguimos pôr Dread Ball, que não é o primeiro turno. Crocs ao segundo, o Labyrinth Raptor. Ou segundo, ou então, logo no início. Depende com as cores que o adversário estiver a jogar. Vamos lá ao jogo, então. Vamos colocar Storm Fist Crusader. Estamos a precisar de Lens. E vamos manter assim. Vai dar 3 dano aí? Oh, que maravilha. Deixa-me fazer o Scry meu, então, bem, este deck é o que eu digo, filho da mãe do gajo, ele insiste, o ponto no top. Pronto, mas estamos a conseguir ter resposta, ele também está a responder, não é? Boncro Giant, ok. E agora vou pôr Boncro Giant. Vamos pôr Bonto. Bem, será que eu quero sacrificar permanentes? Vamos sacrificar uma montanha. Ok. Hum. No Blocks. Estava com receio da Ember Cleave, mas... Oh, Alachandra. Hum, você é muito apassionante sobre a minha ameaça. Ok. Bem, aquela Alachandra desaparece agora, agora não sei se lhe quero dar essa importância, não é? Ok. A Sandra já foi. Uh. Sundering Stroke. Quem é que joga um Sundering Stroke? Quem? Não. Isso não é verdade. Vamos ver se aguentamos mais um turno. Ai, Jesus. Quem é que joga com esta porcaria de carta? Eu só paro quando ganhar um jogo, carago. E vamos ganhar este. Temos uma mão excelente. Dois Dreadmalkins, um Stormfish e um Artifier. Artifier. Primeiro turno, jogar Dreadmalkin. Rack dos Manas. É este? Isto é que é o deck do momento. Vai me dar um choque, não bem? Ok. Ele não vai dar choque naquilo, ele vai dar choque nisto. É um choque ou um opt, mas eu acho que é choque. E ele vai preferir que eu fique com esta que com aquela. Ah, é daí não. Oh, oh, oh. Olha o bichinho. Vem. E essa? Já vai para um sítio que eu caçei. Eu não deixo este bicho ficar vivo. Esta carta é muito perigosa. Por isso vamos fazer sim. Artifier nisto. Nem pensar que eu deixo ficar aquilo vivo. Isto é muito bom, esta carta é muito boa. Incrível, pá. Ok. Fui bom, 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 bom. Eu podia dar um buff, mas... Ele vai me dar choque e eu prefiro responder com Artfire. Está a ver? Eu já sabia que isto ia acontecer. Olha o Croxa! O que é que ele vai descartar? O Windwardz, muito bem. E já temos mana para o Croxa e conseguimos chamar o Croxa no próximo turno. Oh yeah! Vamos ganhar este jogo. Ele está scrubbed por isso. Vamos chamar o Croxa. Passa o Artfire. Croxa! Como é que a baila dá agora com o Croxa? Ganhamos! Ganhamos! Ganhamos um jogo! Ganhamos! E agora é só fazer isto! 3. Agora que estou a pensar, não consigo! Não, não ia dar. Oh, dava! Tens que bloquear, pá! Pronto! Eu estou a aguentar! Eu estou a aguentar! Agora sim! Oh, tem um pulo! Nice! Vamos a fazer uma coisa engraçada! Ganhei! Milagre! Parece milagre! Ganhei com este deck! Meu Deus! Acho que não tenho mesmo solução. Não tenho solução! Vou apenhar 7, 8, 9! E pronto! Eu vou dar consigo! Mas espero que tenham gostado do vídeo! Honestamente, eu fiquei desolido com o deck! Antes de gravar o vídeo, já tinha andado a tentar, a treinar! E nunca tive grandes resultados! Em 5 jogos tive uma vitória! O que é péssimo! E... Eu só estou a demorar mais um bocadinho aqui para o gajo! Estar a jogar com cartas tão chatas! Roubar-me cartas! Por isso, deixa-o estar! Só queria agradecer por terem visto este vídeo! E até o próximo vídeo! Não sei! Se vocês tiverem alguma ideia! A nível do deck! Que poderiam jogar! Estou disposto! Por favor! Estou disposto a jogar! Não é? Como é? É isso que eu queria dizer! Por favor! Comentem aqui em baixo! Digam qualquer coisa! Porque dizer qualquer coisa é melhor que dizer nada! Vai lá gente! Muito obrigado! Obrigado! E aí E aí